Olá, eu sou a Carol Logatti, a sua professora de arte. Nós estamos na aula 3. Hoje, nós vamos aplicar um pouquinho do que a gente tem conversado. E a gente vai falar sobre a arte no seu cotidiano. Na aula de hoje, eu vou apenas explicar para vocês qual será a atividade. Só lembrando que nós temos aqui, como expectativa de aprendizagem, o posicionar-se e refletir acerca das visualidades relacionadas ao seu universo particular, ao universo da escola, da comunidade e de outras culturas. Ou seja, que você consiga se posicionar e refletir, trazendo a arte para o seu cotidiano, para a sua vida. Para hoje, nós vamos exercitar a habilidade de relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, política e econômica. E identificar o processo de construção histórica dessas práticas. Mas, nessa aula especificamente, o foco é você. Não só a história do mundo, mas a sua própria história. A aula de hoje é simples. Porém, quanto mais criativo você for, melhor a sua atividade vai ficar. Nós falamos que a arte está relacionada com tudo. Com a política, com a cultura, com a economia. Na aula 2, nós definimos o conceito de arte. Não sei se você percebeu. Mas, é difícil definir esse conceito. Porque ele depende muito de quem está falando, de quem está observando. E, principalmente, do momento, do contexto histórico que está sendo vivenciado. Para isso, eu te desafio. No seu contexto, da sua região, da sua idade, da sua família, de como você foi criado. Como é a arte na sua vida? Como você percebe a arte? O que é que você gosta? Na atividade de hoje, você vai produzir algum material, como se você estivesse se apresentando. Sabe aquelas dinâmicas de sala de aula, do falar o nome, conhecer e falar um pouco de si? Só que você não vai precisar falar nada. A sua obra, aquilo que você produzir, vai falar por você. Você pode gravar áudio, cantando, falando uma poesia, contando uma piada, não sei. Você pode fazer desenho, você pode fazer uma pintura, uma escultura, você pode gravar um vídeo, falando alguma coisa, apresentando algum personagem. Você pode dançar, né? Dependendo da maneira que você gosta de se expressar, você pode usar a linguagem que você quiser, com a temática que você quiser. Nessa linguagem, você vai trazer, dentro desse contexto que você escolher, você vai escolher aquilo que te define, aquilo que fala um pouquinho sobre você. Ok? Então, seja criativo, pode ser escrito também, porque nós temos a arte da escrita, né? Com a poesia e por aí vai. Aquilo que vocês se sentirem à vontade. Esse momento é livre, esse momento é seu. Conte um pouquinho da sua história por meio da arte. Se expresse. E até a próxima aula.